Chega pra ouvir o samba, samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantas O seu ego lá, o samba que é triste Seu canto se faz erudir Podemos sonhar outra vez Samba, eterno delírio Nunca conseguiu Vem a ser da alma, sem pele e sem cor Com simplicidade e não sem louca Fazendo a nossa alegria Seu hábito natural O samba perece no fundo do nosso vital Esse samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo acabar, querendo escondar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Que o samba correr, meu lado de lá Bruncora não há, pra nos impedir Você não se ama mais que eu te aplaudi Música